Querida Alma de Luz, aqui quem fala é Agayon. Muitos me conhecem como mentor da Karen, mas a verdade é que sou parte de sua própria consciência, pois somos uma unidade e falo da décima segunda dimensão. Já é tempo de compreender alguns fenômenos que se passam em sua vida e que você nunca observou, como fato de sentir dor ou sofrimento e viver uma vida difícil, repleta de lutas e provações. Não, querida Alma de Luz, você não foi destinada para o sofrimento, para a dor e para a miséria, mas sim para sua evolução como ser divino, para que um propósito maior se cumpra em sua linha hierárquica, algo que você não compreenderia com a mente humana, que é linear e limitada através do véu do esquecimento. Mesmo que eu usasse as palavras mais fáceis, ainda assim seria apenas um conto abstrato, pois não temos como entender algo que desconhecemos. E você, como um ser humano, ainda desconhece o sentido de toda a sua jornada, por não se recordar o que verdadeiramente é. O preparo da sua vinda foi minuciosamente organizado há milhares e milhares de anos, antes mesmo que a Terra fosse criada, antes mesmo que a sua constelação fosse criada. Você consegue imaginar a infinitude do seu ser? Você fez parte de tudo isso, de toda a criação, de todos os planos, mas ainda não se recorda, por estar muito identificada com seu estado atual de um ser humano e sua situação, acreditando que isso é tudo o que você é e tudo o que você possui. Então deixe-me te contar algo que acontece com você a cada instante por você ser um ser multidimensional, algo que talvez jamais você tenha ouvido e que talvez soe estranho aos seus ouvidos, mas é a realidade do seu ser. O que vou te contar abrirá portas que ainda se encontram fechadas no seu campo energético e que com certeza te ajudará a criar a vida de um ser multidimensional, um ser que é infinito e com todas as capacidades de criação em suas mãos. Que lindo é observar o desenrolar da sua evolução como um ser divino, fazendo o caminho de volta para casa e acumulando tanto aprendizado valioso na sua jornada tridimensional e isso há mais de milhões e milhões de anos atrás. Parece um caminho longo, não é mesmo? Mas o lugar de onde você veio não é, pois o tempo não é linear como você conhece na terceira dimensão. Toda esta percepção desaparece quando você retorna e você realiza o quão rápido tudo aconteceu. Eu gostaria agora que você imaginasse e visualizasse chamas de fogo irradiando de cada partícula subatômica do seu ser. Sim, isso verdadeiramente acontece. A verdade, alma de luz, é que seu corpo físico acende e apaga a cada fractal de um milissegundo como chamas de fogo que vem e que vão a cada instante em cada partícula do seu ser. Em outras palavras, estou te dizendo que quando a chama apaga você some desta realidade e ela reacende onde sua consciência estiver, como morrer e renascer a cada momento. Você quer saber o que isso significa, amada alma de luz? Que você é um ser multidimensional, que pode escolher a realidade onde quer estar a cada fractal de um milissegundo. Você consegue compreender isso? É como se você congelasse as minhas palavras do agora apertando pausa no seu aparelho. As palavras ficam paradas, sem vida, mas você continua se movimentando, piscando, respirando, enquanto as palavras ficam pausadas e sem vida. Se a sua mente der o comando para você apertar o play, as palavras continuarão de onde pararam, pois você dá vida novamente àquele momento, simplesmente porque quis e não porque um outro alguém te pediu. Foi sua escolha em querer continuar escutando. Você poderia mudar a mensagem ou escutar uma música diferente. Aquela hora em que você apertou pausa é como o momento em que sua chama se apaga. A hora que a chama acender novamente, você terá a chance de escolher algo novo ou continuar fazendo o que estava fazendo anteriormente. Sua mente dá o comando e a consciência apenas observa os movimentos. Ela estará onde sua mente estiver. Vamos entender tudo isso com um outro exemplo prático. Maria acabou de ter uma discussão com José e ficou chateada. Neste momento, a chama apagou e congelou esta imagem como uma foto. Essa foto que se perdeu em um espaço e um tempo, ela poderia ter feito a escolha de estar em uma outra realidade com muita paz e harmonia. Mas ela preferiu resgatar aquela imagem congelada e trazer de volta toda a memória impregnada naquela foto. Ela segura este momento em suas mãos, trazendo para o seu novo agora algo que em alguma outra realidade é apenas uma imagem congelada que não tem mais vida. Maria ficou presa em suas memórias e todas as vezes que renasceu continuou se encontrando em uma realidade que não a agradava, pois era ali onde sua mente a levava, para as memórias do passado. Maria, como você, é um ser multidimensional, tem o poder da criação através da mente, mas se este veículo a dirigir para uma foto congelada, é ali que ela permanecerá. Essa atitude de renascer sempre em um lugar que não a agradava, começou a diminuir a força das chamas que irradiavam de cada partícula subatômica no seu corpo físico. Ela foi perdendo as forças e começou a ativar células alarmantes que cumpriam a missão de autodestruição do corpo, caso esta unidade não estivesse vivendo com alegria no seu coração. Maria não conseguia se desapegar das imagens congeladas de um passado que estava perdido. Ela ficava cada dia mais triste, mais frustrada com sua vida e mais doente. Não encontrava mais o ânimo para escolher aquela realidade que ela sempre sonhava em ter, pois se apegou ao que não existia mais e renascia a cada instante na realidade que sua mente criava, com tantas memórias de tristeza. Da mesma maneira que ela se entristecia com o passado que não poderia mudar, ela também se angustiava com o futuro que sua mente agarrada nas fotos congeladas criava. Um futuro acinzentado, sem esperança, sem vida. Um futuro que nem tinha acontecido, mas já era um motivo para acabar com seus sonhos do agora. Será que você compreende o que quero lhe passar, alma de luz? Você não é o que vê no espelho todos os dias. Você é um ser infinito, um ser multidimensional, que se encontra em muitas realidades paralelas a cada instante. Você cria um novo mundo a cada momento que pensa e faz escolhas, a cada momento que sua chama acende. O tempo é apenas a sua criação mental, pois a única coisa que existe é o agora. Somente estando presente no seu agora infinito, sem se apegar a momentos congelados de passado e de futuro, você terá a capacidade de manifestar apenas o que te agrada e compreender que tudo o que você tem na sua vida foi a realidade que você escolheu e criou com o nível de consciência que você se encontra através de comandos dados pela sua mente. Você sempre se encontrará onde sua consciência estiver e não onde a vida te levar como muitos acreditam. Não existe ninguém preparando os acontecimentos da sua vida a não ser você, como um ser multidimensional que apaga e acende a cada instante em uma outra realidade. E a pergunta que você deveria se fazer a todo momento é Estou criando realidades diferentes? Ou estou sempre criando as mesmas realidades de sempre? E talvez, alma de luz, você possa estar se perguntando Como posso criar uma nova realidade que me agrade? Uma das maneiras mais simples é através da criatividade. Toda vez que você mergulha em atividades criativas que te dão prazer e te fazem feliz, Você deixa pensamentos alegres invadir sua mente que automaticamente ativam as emoções positivas. Você entra então em uma realidade nova que te traz felicidade e alegria. Você deixa pensamentos alegres invadir sua mente que automaticamente ativam as emoções positivas. Você adentra em uma realidade nova que te traz felicidade e alegria. Estas emoções positivas são como chaves para criar realidades agradáveis. Quanto mais agradável você se sentir, mais você ficará no presente. E somente em um presente agradável você manifestará apenas o que te faz sentir um ser humano pleno. Quando seu agora infinito é repleto de emoções negativas, você adentrará realidades repletas de tristezas, amarguras, frustrações e permanecerá dentro de um círculo vicioso de realidades tristes. Então, alma de luz, lembre-se sempre do ser divino que você é e não se identifique com sua realidade atual. Você pode mudar a cada instante que você quiser. Escute o seu corpo. Ele sabe como se sentir bem. Perceba os sinais que ele está te dando e faça escolhas agradáveis a cada momento. Permaneça sempre no agora e se desapegue de fotos congeladas do seu passado. Não traga estas emoções impregnadas na foto para o seu agora. Isso tudo não precisa pertencer mais na sua nova realidade. É apenas uma escolha. Essa é a cura que você precisa. Se relembrar do ser divino que você é e adentrar as realidades de dimensões mais elevadas através de comandos que sua mente dará. Quanto mais presente você ficar, mais leve sua mente se tornará e assim você terá a possibilidade de se encontrar em lugares mais maravilhosos que existem neste universo. Este fenômeno de acender e apagar é o que vai possibilitar o ser humano de se teletransportar no tempo e no espaço. E acreditem, não vai demorar. Você já está se recordando. E nós, da décima segunda dimensão, nos alegramos com o seu retorno e te esperamos com os braços abertos. E isso não quer dizer após um desencarne do corpo físico, mas sim, transmutando o seu corpo denso em energia sutil. Sim, falta muito pouco, querida alma de luz. E você está conseguindo, acredite. Confie no processo. Está tudo bem. Você já é um ser divino em todas as dimensões e em todos os universos. Apenas confie e permaneça no presente, no seu infinito agora, que é a hora de todas as possibilidades. Fique na paz, porque assim é e assim sempre será. Apenas confie e permaneça no presente, não vai demorar. Fique na paz. Fique na paz. Fique na paz.